Para resolver essa expressão, inicialmente, eu vou chamar o expoente de y, como eu fiz aqui. Posteriormente, eu vou substituir o expoente por y. Feito isso, então, podemos transformar esta raiz em potência, como eu fiz aqui. E 49, a gente sabe que é 7². E agora, podemos multiplicar 1 meio por i, potência de potência. E agora, temos bases iguais, podemos cortar as bases e igualar os expoentes. y sobre 2 igual a 2, passa multiplicando 2 para o outro lado e teremos y igual a 4. Mas, sabemos que o y é igual a esta expressão. Então, substituindo o y pelo seu valor, como fizemos aqui. Para me livrar da raiz, eu vou elevar ao quadrado um lado, mas terei que elevar o outro também. 4² é 16, e aqui pode cortar a raiz com o expoente. Passando agora, menos raiz x para o outro lado, e 16 também muda de lado. Se é mais, fica menos. 24 menos 16 é 8. Finalmente, para se livrar da raiz, eu elevo ao quadrado um lado, mas também terei que elevar o outro lado. Teremos x igual a 8² é 64. Aí está o valor de x, então.